Bom, em casa de ferreiro o espeto é de pau. Eu já escutei esse ditado antes e confesso que eu estou entendendo agora a natureza desse problema. Vamos falar da C63 nesse vídeo. Lembrando que no início do ano a gente comprou esse carro para gerar conteúdos aqui para o canal, para que esse carro ajudasse a gente a alimentar você com conteúdos. A gente tinha planos mirabolantes desde o início do ano, passar esse carro para o etanol e comprar turbinas maiores. Mas as bombas e as turbinas requerem investimentos e são investimentos de natureza legal. Mas infelizmente aqui na Vanguard a gente tem que fazer investimentos necessários e isso está atrasando um pouquinho esse projeto. E durante todo esse tempo, na verdade com o uso intenso desse carro, a gente começou a ter diversos problemas relacionados ao uso, à quilometragem e ao abuso também. Então é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Não de coisas muito legais, mas vamos falar dos problemas vários que a gente teve no sistema de freio desse carro, maravilhoso. Vamos falar de vazamentos que a gente teve aqui no sistema de watercooler desse carro e vamos também botar ele na pista. Vamos andar um pouquinho com ele em interlagos para explicar um desses problemas também. Podia ser muito pior. Mas mesmo aqui, se a gente somasse tudo, talvez a gente está naquele nível. Mas vamos falar disso tudo nesse vídeo. E esse aqui vai ser um daqueles vídeos técnicos que a gente aborda o assunto de uma maneira mais técnica, que está sendo um costume aqui nesse canal. Mas antes de começar o vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos técnicos. Assim como esses, nós vamos apresentar nesse vídeo desse carro. E não esquece de ter curtido para ajudar a gente a continuar postando esses vídeos. Vem com a gente. Segue o rastro. Segue o rastro. Isso porque eu estou para uma semana para andar na pista. Então vamos investigar o que está acontecendo aqui porque não é só essa mensagem que deu nessa última viagem. Eu também tive mensagem de freio e do sistema de freio de estacionamento também. Tem uma luz de injeção ainda acesa. Então vamos dar uma olhada. Ver o que a gente descobre aí e se eu vou conseguir andar na pista. Bom, então aqui fica um dos radiadores dos diversos que esse carro tem. Esse aqui ele trabalha com água da parte do arrefecimento, então do motor, entre outros setores, com exceção do watercooler, que é separado aqui. A gente tem um outro lá do outro lado. E existem diversas bombas elétricas fazendo a água circular aqui, auxiliares à bomba de água mecânica do carro. E só as MG63 tem esse radiador, que faz parte do pacote M177, que vem junto de todo o motor. E aqui eu tenho o problema. O problema é que eu tive uma pedra que acertou um dos radiadores e acabou furando. O certo, tendo em vista a utilização desse carro, seria substituir. O problema é que esse radiador não está disponível hoje no Brasil, a pronta entrega. A gente teria que encomendar. Então eu vou fazer um reparo temporário e depois testar para torcer se ele vai segurar, para depois a gente fazer os pistons mais para frente. Mas vou aproveitar aqui, porque eu tenho menos de cinco dias para terminar esse carro e botar ele na pista. E aqui vale dizer uma coisa, uma característica desse carro. Todo esse sistema de arrefecimento aqui na frente do carro, ele é muito eficiente. Muito eficiente. Temperaturas de óleo de motor e de óleo de transmissão, que é também compartilhado com outro sistema lá do outro lado, tem um radiador igualzinho desse aqui lá do outro lado, é sempre abaixo de 100 graus Celsius. Mesmo você cutucando o carro em condições de subida de serra, em plena carga, as turbinas laranjas e as temperaturas completamente controladas. Então é uma característica desse projeto do M177 em todos os veículos da MG. E basicamente em todos os veículos a gente tem um sistema parecido. Na C613 ele é mais simples na questão das bombas de recirculação aqui, mas ainda assim muito eficiente. Outra coisa que a gente tem que analisar, freios. Como a gente vai andar em pista, né? Muita gente fala que, ou acha, que o mais importante é potência do motor do carro. Quanto mais potente o carro, melhor o tempo na pista. Mas na verdade eu penso um pouquinho diferente. Principalmente lá em Interlagos, freios são mais importantes. O freio é um motor também. Mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo. Vamos analisar rapidamente aqui os dois componentes de freio que estão sujeitos a desgaste. E depois eu vou falar de um outro, que é o fluido. Primeiro, analisando o disco da C613, a gente percebe algumas coisas aqui. Ele é perfurado, então ele tem uma ventilação. E onde há perfuração, existe um ponto de estresse no disco. Com o tempo a gente começa a perceber essas pequenas trincas que vão subindo a partir do furo e vão crescendo, tudo ao redor do disco. Se ele fosse um disco sólido, essas trincas seriam, na verdade, apenas estrias. Mas não é o caso aqui. Muito comum o disco de AMG apresentar trinca. Existe um limite de uma tolerância que a gente pode ter nessa trinca. E também nos casos dessas trincas mais externas, mais próximas à extremidade do disco, a gente não pode ter a trinca virando. No princípio, o pessoal fala, a fábrica no manual, fala que até um centímetro é tolerável. E nós temos trincas muito próximas dessas dimensões aqui. Eu, particularmente, consideraria já substituir esse disco. E, na verdade, eu quero já há muito tempo trocar esse disco aqui, porque tem um disco melhor no mercado, que a gente já botou lá no Thor. É um disco também fabricado pela Bremba, mas de uma linha de competição deles. E ele não é perfurado e ele aguenta estresse térmico ainda mais. A liga é diferente. Não que esse disco não seja maravilhoso. Na verdade, esse disco, esse carro freia excepcionalmente, né? É que nem eu acho que quando eu apresentei esse carro aqui no canal, esse aqui é o disco, quando é a versão S, tem o disco da classe S, que é o maior disco da MG. 390 milímetros, se eu não me engano. E super dimensionado para esse carro. Então, esse carro freia muito bem. E dá para perceber também, além das trincas, dá para perceber pelo padrão do disco. Na traseira está até pior, mas aqui pelo padrão do disco, a gente tem esses pontos quentes. Vou explicar melhor, quando estiver lá na traseira, fica mais óbvio isso daí. Outra coisa, além da trinca que a gente tem que espessurar, é a própria espessura. O disco, ele possui uma espessura mínima, que a gente deve respeitar. Com o tempo, a pastilha vem pressionando. Ela não pega em todo o disco. Ela vem pressionando o disco aqui no meio. E como o disco, ele às vezes esquenta bastante, esse aqui ele fica laranja, né? É o mesmo processo de um ferreiro martelando um lingote na bigorna, né? A pastilha vira esse freio e o disco começa a deformar. Ele começa a dar essas rebarbas. Então, ele cresce como se fosse um bolo numa forma. Começa a crescer para fora, né? E é por isso que a gente cria essas rebarbas. E o meio começa a afundar. A gente tem escrito, inclusive, no disco, a espessura mínima. Para medir, eu tenho um paquímetro especial de freio. Ok, acabei de ter uma ideia. Eu preciso fazer um vídeo só de freio, que nem a gente fez aquele só de pneu. Mas eu vou resumir aqui, porque senão fica muito longo. E a gente tem que abordar disso de um jeito melhor. Mas duas maneiras que a gente tem que medir aqui o disco, a gente tem que medir sempre no lugar que a pista está mais profunda. Onde estão, a gente vai ter a menor profundidade. E aí, utilizando ferramenta específica, ou um micrômetro, ou um paquímetro com esses cones na ponta, para a gente conseguir alcançar essa profundidade. Se eu pegar um paquímetro simples, o que eu vou estar medindo, na verdade, é só a espessura da rebarba, que é maior do que a pista do disco. A rebarba está para fora. E aí, eu tenho essa ferramenta. Aqui na frente está tudo certo. Mas lá atrás nem tanto. E por último, também, a gente tem que medir a pastilha. Para isso também a gente tem ferramentas aqui. Isso é um cálibre de lâminas para pastilhas. É muito óbvio. 12 milímetros, 10 milímetros, 8 milímetros, está boa. 6, 5, 4 milímetros, atenção. 3 e 2 milímetros, está na hora de troca. O sensor rompe a partir de 3 milímetros, certo? E aí, eu venho aqui, na dianteira. Eu estou bem de pastilha aqui, na verdade. Nossa, mais de 6. Vamos ver, 8. Acho que entra até 10. Não, 10 não vai entrar. 9. Está boa. Vamos ver lá atrás. Do outro lado, o disco eu já tinha medido. Lá na frente, o mínimo, era 34 milímetros de espessura de pista. Isso está escrito aqui na parte externa do disco. E esse aqui está escrito aqui, 24, certo? Aí, utilizando a ferramenta, meço diversos pontos aqui do disco. Aqui no meio, 24,70. Aqui, mais ou menos, 24,50. E aqui, eu tenho 23,90. E eu estou abaixo dos 24 milímetros, da espessura mínima, escrita no próprio disco. Outro indício também, que me demonstra que esse disco está sendo bem abusado, são essas marcas no padrão de onça ou de leopardo, né? E que são essas bolinhas mais escuras que tem aqui. Aqui são pontos onde o disco começou a temperar por causa de excesso de temperatura. Eu estou abusando desse carro. E aí, a gente começa a criar pontos mais quentes e mais duros, que mudam a estrutura das moléculas, da cristalização aqui do composto, dessa liga de aço que a gente tem aqui. E cria pontos mais duros. E esses pontos mais duros é onde começam as vibrações. Vou falar disso melhor num outro vídeo de freios. Aqui a gente está analisando só a C63. E, bom, já tem que trocar porque está muito fino, fato. E o disco não aguenta muita temperatura. Vamos dar uma olhada na pastilha aqui, porque aqui está mais crítico. Então, aqui na parte interna, eu já estou com 4 milímetros de massa, 1 milímetro acima da troca obrigatória. Só que eu já tenho a mensagem do sensor aqui, lá no painel. O sensor de desgaste dessa pastilha já rompeu. Mas vamos medir dentro também. Porque a pastilha não desgasta de uma maneira uniforme. O lado interno nem 3 entra. Isso porque o pistão está desse lado, aqui é só um apoio. Então, a força vem mais pela pastilha que está abraçando o disco pelo lado de dentro. E é essa que está mais desgastada. Se eu me disse só por fora, eu estaria no amarelo, 4 milímetros. Mas lá dentro, nem o 3 está entrando. Mais para 2. Então, por isso que o sensor que está desse lado, inclusive, não é à toa, já rompeu. Tem que trocar disco e pastilha aqui na traseira. Vamos para outro problema que eu estou tendo aqui na C63. Bom, um fatídico dia, na verdade um fatídico dia não. Nessa semana, uns 2, 3 dias atrás, eu depois de uma viagem longa, estava voltando de Ribeirão. Estacionei o carro, apertei o freio de estacionamento e uma mensagem no painel me informava que o sistema estava desativado e eu tinha que tomar cuidado com o carro, porque ele estava solto. Ok, passando o scanner, a gente percebe que há uma mensagem de circuito aberto na pinça direita, do lado direito. E aqui estão os atuadores. Do lado direito é isso aqui, está escrito R, de direito. É basicamente um motor elétrico, então dá para perceber aqui esse vrólogo aqui de plástico, é onde está o motor elétrico, esse cilindro que a gente tem aqui. Aqui a gente tem o chicote, que faz conexão aqui com o circuito desse motor, que é basicamente um atuador. E aí ligado a ele a gente tem um outro eixo, dá para perceber o centro do eixo aqui. Uma caixa de engrenagens, que é ligada aqui ao atuador, que está ligada na parte traseira da pista, que faz o cilindro avançar e frear lá a roda, frear o carro no freio de estacionamento. É assim que funciona na C63, a gente tem esse atuador em cada uma das rodas. E do lado direito, que a mensagem de circuito está aberto. E aí, a gente analisando aqui a impedância do circuito, a gente tem que ter algo abaixo de 1 ohm aqui. Dá uma olhada aí. Os pinos que a gente deve analisar são os externos. Isso aqui, de acordo com o que tinha lá no manual de serviço. Esse é o lado esquerdo. Se eu segurar, tem que encontrar algo muito próximo de 1 ohm. A gente espera o circuito carregar, pronto. Esse motor está bom. Qualquer coisa abaixo de 1 ohms é bom aqui. Vamos analisar o que está com problema. Basicamente, o circuito está aberto lá dentro. Se você analisar a peça, ela é feita de plástico. A gente tem aqui o próprio casing. É de plástico e não tem nenhum ponto para eu acessar. Não existe nenhum parafuso aqui ou desmontagem. Isso daqui é uma solda feita quente, que sai aqui dessa carcaça. Eu não tenho nenhum parafuso para acessar o mecanismo. Para acessar o mecanismo, teria que cortar aqui a própria carcaça, que é feita de plástico. E eu não conseguiria botar os negócios depois no lugar direito. O que aconteceu aqui? Provavelmente alguma coisa abriu lá dentro. Algum fio rompeu. Mas... Não é muito caro. Não é barato. Mas por ser de plástico, a gente percebe que fizeram para ser uma peça barata de repor. Vou ter que trocar. Mas até lá a gente vai ficar sem freio de estacionamento. Porque não tem no Brasil, para variar, né? Isso aqui é importado. Mas enfim... Já era o atuador. Bom, vamos lá. Recapitulando. Temos agora discos e pastilhas novos na traseira. Temos um sistema de freio parrudo na dianteira. Temos o atuador de freio consertado e o radiador reparado temporariamente. Mas esses não são os únicos problemas que esse carro tem. O pior, o principal, está no sistema de válvulas de escapamento, que eu entortei depois que eu estava testando alguns efeitos pirotécnicos aqui no escapamento. Eu entortei as válvulas, elas travaram e isso está interferindo intermitentemente no funcionamento e na entrega de potência do motor. Então, o que a gente vai fazer para explicar melhor como é que está o comportamento do carro nesse atual momento é tirar o mapa, botar o mapa original para demonstrar o defeito da válvula interferindo no comportamento do carro. Só que tudo isso eu vou fazer na pista. Então vamos para Interlagos e eu explico melhor lá o que está acontecendo. Bom, agora sim, Interlagos, o painel parece uma árvore de Natal e nós vamos falar sobre duas coisas aqui, temperaturas e o outro problema relacionado lá com as válvulas que acabou de dar agora. Então, saída de curva, a gente saca o giro lá por volta de uns 4,5 mais ou menos, pisa, o carro tem boost e de repente sumiu. Veja como ele demora para subir o dia. Ó, e aí volta a marcha, espera aí que eu preciso frear. Acho que é a primeira vez que eu estou andando na pista e gravando um vídeo. Vamos entrar na junção aqui, ó, e vem cheio, passou dos 5, acabou o carro. Olha a terceira como é longa. Aí entra a quarta, entra com fôlego e vem murchando. O que está acontecendo? Como é que o carro consegue construir pressão e de repente ele perde? Fisicamente nada. O carro está perfeito nesse sentido. Pera aí. Ó, morto. Quando ele está cheio, a gente vai para a zebra. Aqui, pé cravado, o carro está morto. Bom, o que está acontecendo? Que nem eu disse, tentei falar, eu já estava lá na reta nesse texto. Agora eu já estou entrando de novo no mergulho. Fisicamente está tudo perfeito. O carro está com o mapa original, por isso que até que eu estou com luz de injeção acesa, porque tem modificações no escape. E naturalmente está faltando algumas coisas, mas na questão de construção de pressão, ó. Ó. Por que que eu tenho que trocar antes? Porque o carro acaba entregando mais torque. Não tem jeito. Em alta ele está perdendo pressão. Bom, existe um módulo, que não é o módulo do motor. Chama o módulo de controle de powertrain aqui. Talvez não seja essa a tradução. Peraí, peraí, deixa eu ver. Onde é que eu estava, não? Bom, o carro tem um módulo que chama módulo de controle de powertrain, que faz uma interface entre outros módulos aqui. Então, por exemplo, esse controle de módulos de condução, que eu seleciono aqui. E nesse módulo a gente tem um limitador de torque, que está entrando toda hora que o carro detecta as válvulas lá de escapamento, em uma posição que ele não estava esperando. Ou seja, ele acha que a válvula que está desconectada, né, o motor está lá, mas fisicamente a válvula está desconectada, ele vê uma posição que ele... Olha aí, o carro está morto. Bem aonde eu estou precisando de potência, porque aqui é pé cravado. E, olha aí, ó, morre lá em alto. Ele vê essa posição errada, ele acha que está errada, e aí limita o torque do carro. Bom, lembrando que eu só consegui dar essa volta em Terlagos, porque eu também, anteriormente, troquei os pneus aqui da dianteira, e a gente falou tudo isso num vídeo de pneus, quase uma hora falando de pneus, então dá uma olhada nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link. E não esquece, se você está precisando de pneus para o seu carro, entra lá em pneustore.com.br, o maior varejista de pneus da América Latina, lá você vai encontrar o pneu do seu carro, várias variáveis, preços, desempenhos e marcas, mas não esquece no final de você botar o cupom do Avangard, o cupom nada mal, e aí você vai ganhar aquele belíssimo desconto na hora da compra. Bom, então com essa volta rápida que a gente fez na Interlagos, deu para tentar explicar um pouco esse problema, dava para perceber no relógio principal do carro, aqui no painel, no central, dava para perceber que a entrega de torque não ia até o final, ele não dava 100% relógio, ela sempre estava em 80% e conforme o giro do carro ia subindo, a entrega de torque ia abaixando, e se a gente olhasse no painel central ali do dash do motorista, a gente via que o carro cortava a pressão na hora. Isso é um problema muito frequente de carros com M177, então C63, C63S, MA3, S63, AMG GT, o que acontece é que as válvulas, elas lá do escapamento, que são controladas por um botão, elas têm um eixo muito fino, e dependendo do nível de potência que a gente está, ou se a gente adiciona efeitos pirotécnicos, e foi isso que eu fiz nesse carro aqui, elas acabam saindo de eixo, o eixo dá uma entortada mesmo, e aí a válvula trava. A válvula travando, o módulo CPC detecta isso, e corta a potência do motor. Problema frequente de M177, e eu falei desse problema aqui há 3 anos atrás, tem um vídeo aqui no canal sobre Mercedes, e eu mostro um problema numa E63, teve um problema muito parecido. Como é que a gente resolve isso? Bom, a gente pode resolver de uma maneira rápida, que é fazendo o reparo do eixo, mas acaba sendo uma gambiarra, ou a gente trabalha com escapamentos dimensionados, que alguns aí do mercado têm a válvula mais reforçada, e aí a gente não tem esse problema. Mas é isso, esse é o atual estado da nossa C63 aqui do canal, ela não está andando para frente em termos de potência, pelo contrário, está andando para trás, mas a gente resolveu tudo isso, e o ano está acabando, e eu sequer consegui instalar as turbinas, ou passar o carro para o etanol, mas eu ainda quero fazer isso, e eu ainda vou mostrar isso para vocês aqui no canal. Então, bom, não se esquece de se inscrever no canal, e ativar as notificações, a gente vai transformar esse espeto de pau em um espeto de titânio, ou de assinox, talvez? E aí você não vai perder esses outros conteúdos. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme, e esta é a Vanguard.